Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje galera, a gente vai jogar Destiny 2 de novo. Eu até já fiz um vídeo hoje mostrando pra vocês uma parte do modo história e eu quero ver se eu continuo esse modo história. Mas nesse vídeo agora a gente vai pro multiplayer e a gente vai tentar dar uns tiros na cabeça dos amiguinhos. E vamos lá então. Esse modo aqui que a gente vai jogar é o modo que é 4 vs 4 e a gente tem que pegar o ponto A, o ponto B e o ponto C. Você tem que capturar esse ponto e você tem que manter esses pontos, porque senão você perde pro inimigo e eles pontuam mais que você. Então vamos lá. Eu tô jogando de Titã, ok? Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Eu até queria jogar com outras classes, que é o Caçador. Mas eu teria que completar o modo história com aquela classe e isso demora mais ou menos uma hora. E como o beta é só hoje e eu preciso gravar isso pra vocês, então eu não consegui gravar com outras classes. Bom, tô pegando a zona B aqui. Eu tô jogando de Titã, que é a classe que eu terminei o modo história, porque só assim libera o multiplayer. Eu vou trazer pra vocês também o modo cooperativo que tem aqui no jogo, que liberaram na beta. Vou jogar aquela granadinha lá, né? Pra ver se pega alguém. Pera aí, galera, eu já falo. Tá tenso aqui. Tem dois, três... Meu Deus! Meu Deus, tem mais um aqui do lado. Nossa, já era. Bom, voltando a falar do que eu tava falando do modo cooperativo. Só deixa eu mexer na arma aqui antes. Vou trocar pra essa aqui. Eu acho que é essa aqui que eu gosto. É essa aqui que eu gosto. É um canhãozinho, galera. É muito bom. Essa arma, ela demora um pouco pra chegar na velocidade máxima de tiro. Ela começa mais devagar, a cadência. Mas depois, ó... Cara, depois se pega... É aqui, ó. Já peguei um. Um já era. Na recuada. Hum, o cara me seguiu. Droga. Então, deixa eu falar do modo cooperativo que tem. Você joga junto com duas pessoas. É você e mais dois. E vocês tem que passar por um estágio ou por uma fase. E você também tem que derrotar um boss no final. Então, eu vou trazer pra vocês também esse modo. Eu acho que vai ser bem legal. E eu tava falando aqui, distraído. E me meti no meio do ponto com o time inimigo inteiro. É bem minha cara mesmo fazer isso. Mas vamos lá. A gente não tá jogando tão mal, não. Deixa eu focar um pouco aqui. Pra ver se eu consigo jogar um pouco melhor. Nosso time tá perdendo. A gente tá com 10 e eles estão com 18. Capturar o ponto aqui. Aqui no Destiny você tem aquela barrinha ali que tá carregando no lado esquerdo, inferior. É a barrinha de carregamento de especial. Eu quero testar o especial dele, véi. Beleza, capturamos a A. Aquela B ali é difícil de capturar. Todo mundo tenta. Mas eu vou com o meu amiguinho aqui. Vamos ficar agachadinho. Só olhando em volta. A gente tá em 3 aqui. Eles não vão vir nem... Nem tentar pegar a B da gente. Porque a gente tá em 3 aqui. Agora a C é mais complicado. Porque tá todo mundo lá. É, eu morri. Na verdade o cara matou 3. Esse cara matou 3, mano. Matou os 3 do time. A gente tá atrás ainda. Eu vou tentar recuperar esse jogo, mano. Beleza, levamos esse. Eles estão com menos 1. Tem que correr pro ponto agora. O A e o B é nosso. Será que vai vir alguém por aqui? Tá, eles estão tentando pegar o B. Eu vou ficar por aqui. Eu tô muito longe. Essa arma aqui é melhor de perto, eu acho. Matei. Ah, o cara vem direto pra mim com o meu canhão. Eu sei que a gente já tá com esse A aqui. Mas eu quero proteger ele pros cara não virem, ó. Esse cara já tava vindo no A. Eu consegui segurar um pouco mais o A morrendo. Porque assim ele... Ele teve que me matar e esperou um pouco pra ir pro A. Beleza, menos 1. Menos 2. A gente perdeu a B. Essa B é complicada, cara. A gente perde toda hora. Cadê o cara? Eu quero descobrir depois nas configurações se eu consigo mexer na sensibilidade do analógico. Ele é muito duro. Às vezes é muito lento tu mexer. Por exemplo, o cara subiu, voou. Eu não consigo acompanhar ele. É muito complicado. Eu tenho que aumentar um pouco a sensibilidade pra ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Mas... Mas tirando isso, tá ótimo. O Destiny é um jogo que o multiplayer dele é muito divertido. Apesar dos caras serem bem insciados. E é bem complicado. Como que ele me matou? Eu matei ele, ele me matou. Como? Eu queria entender como ele fez isso. Vou pegar essa C, ó. Não tem ninguém aqui. Tô sozinho. Quer ver que vai chegar uns 30 caras tentando contestar? Ué, não chegou ninguém. Beleza. Nossa, eu demorei. Eu demorei. Eu vi o cara que era inimigo. Ah, eu não atirei. Eu fiquei tipo olhando ele. Olha que bonito o inimigo ali do lado. Vou deixar ele ficar atirando em mim e eu vou morrer. Boa, White. Você joga muito bem, cara. Meu Deus. Meu Deus. O cara soltou um especial ali. Matou todo mundo. E eles estão na frente ainda, cara. Eu acho que a gente consegue buscar esse jogo ainda, velho. Os caras não são tão bons, hein. Beleza. Meu super tá carregado. A gente tá 10 pontos atrás. Vamos pegar aqui o B. O A é nosso. 9 pontos de vantagem. Eu reconheço uma virada quando a vejo. Continue lutando. Vamos, time. Vamos que dá. Vamos que dá. Eu tenho que ficar mais junto com o meu time. Eu tô muito separado. Nossa, errei. Meu Deus. Acerta. Finalmente. 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 Vocês estão liderando. Eu Utei. Acabou. Acabou. Ah, mano. Acabou minha bala, velho. Que triste. Mas a gente tá na frente ainda. Vai acabar em 30 segundos. A gente tá com um ponto na frente. Meu Deus. Que jogo escapado. Ó, isso que eu odeio. Eu não consigo acompanhar o cara pra cima. Morre. Morre. Matei. Nossa. 72 a 66. A gente não perde mais agora. A gente abriu vantagem. Vamos, time. Não vamos perder agora. Aí, cara. Aí, ganhamos, velho. Ganhamos, mano. Aí, boa, time. Porra, no final ali o time virou. Muito bom, velho. Muito bom. Galera, essa aqui foi a gameplay de Destiny 2 no multiplayer. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você quiser mais Destiny, comenta aí embaixo. E se você quiser comprar o jogo, compre na Game for Fun no link que tá na descrição. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever. E ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tô indo nessa. Fui.